Aqui ninguém pega nois não fi, que nois tá de brois, brois mexida Ó, ó, olé, olé Vai ter que treinar mais policial, vai ter que treinar mais pra pegar o ADG Porque se assim você não consegue, tio Mesmo, as minas não aguentam nois, dá licença aí parceiro Olé, olé, olé Ô corredorzinho monstro, uh, uh Me tamo aqui, me tamo, me tamo Dá licença aí parceiro, é nóis, ai Tem, tem, tem No começo foi difícil, só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude E aí pessoal, tudo bem com vocês? Deixem gameplays aqui pra mais um vídeo E sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal Galera, esse é um gameplay aqui muito chave Um mod muito legal pro jogo Que é o mod aqui no GTA V Que é o mod dessa brois, dessa Honda Brois aqui, muito linda Muito chave Mesmo, muito pica da galáxia Então vamos dar um rolê aqui Vou meter uma trilha pesada do bagulho Vamos mano, vamos pegar essa primeira decimata Aqui ó, atravessar corguinho Aqui ó, ó A gente dá um corguinho pra não atravessar aqui Bota o capacete aí doido Joga o capacete na cabeça Mano, dá pra você ver que essa brois aqui É chave do bagulho, né mano Já já a gente vai dar uma tonada nela Ó, atravessou a água Bacana mano, ó Até parece que ela tem força E lembrando, eu modifiquei a velocidade dela Vou colocar a velocidade dela no máximo Que pode dar, né Vamos vir aqui ó Veículos opções Vamos vir aqui Vamos vir aqui Não, não, não Volta pra trás Essa parada aqui mesmo é energia Torque do motor Não tá modificado, ó Vamos tá modificando Ela tava original Agora a gente vai deixar ela um pouco mais forte aqui Usando a modificação do jogo, né Desse mod menu aqui Deixa ela aqui no bagulho sem, pá Vamos vir aqui em torque do motor Vamos ativar E vamos vir aqui Colocar dois pontos É... É... Dois aqui ó É, vamos deixar tudo no máximo Vamos ver Até na onde que ela vai, mano Ó, a velocidade disso, ó Ó A velocidade disso, mano Ó Ó Ai, eu riu Ai, só deu Não, mano Perdemos a broz já, mano Ó, que bosta, velho Na moral Fundimos o motor da boys aqui já Da boys Da boys Da broz Vamos pegar mais uma broz aqui Ó, pegamos uma vermelha bonita, ó Ó Chave, chave Dá no grau, moleque No grau Tá louco, cachoeira, ó O bagulho está em montanha, mano, ó O bagulho é forte, tio O bagulho tá forte agora, ó Subindo até montanha, mano, ó Saca só A gente não está aqui Imagens aéreas do pinhão, mano, ó Imagens aéreas Mano, vamos sair doidando aqui Vamos sair doidando aqui Vamos me doidar Ok, ó Me doidando Pá, pesado Já mete logo aquele giro Ai, não vai dar Boa, moleque Ai, arme, burro Nossa senhora Já me deu Nossa senhora, tio Nossa senhora Cê é louco, cachoeira Vamos pra cidade grande Vamos pra cidade grande Vamos descer aqui pra baixo Vamos lá pra cidade grande Cuidado, cuidado Vou colocar a câmera primeira pessoa aqui Pra gente ver o que que tá tendo Ai Cuidado, tio Só por Deus Pera da fã O que? Uh Ó esse cara, esse cara Uh Cê é louco Cachoeira Aqui nessa aventura Aqui nessa aventureira Mano, aqui ó Mete louco com a Cabrois, mano Eu ia falar com a Crois Aqui agora Deixa eu passar aqui Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Nossa, já meteu logo Um salto pesado Do bagulho Vai, galera Vamos descer lá pra cidade grande Ai, o poste, mano Só por Deus Também é pereira fã Só por Deus A gente é muito nube aqui, mano Muito nubão Opa Pera aí Não vai ficar assim não Vai ficar assim não Não, não, não Não vai ficar assim Calma aí Calma aí que eu vou deixar aqui Um convite pra reloqueir Desgramado Fio da mãe mesmo Pera aí, tizão Pera aí que eu vou te dar um presentinho Não vai ficar assim não Vai ficar barato assim não Boa Boa, boa Sai da frente Sai da frente, Flank Sai da frente, Flank Mano, vamos explodir esse caminhão Vamos explodir esse caminhão Vamos pegar nossa moto Que já tá fundindo Tá fundindo Tá fumacinhando o motor Não, não Pega a brosa Pega a brosa A brosa Pega a brosa, rapaz Pega a brosa Bosta mesmo, mano Ó, vai, 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 vai Sim, mano Aqui, ó Desculpa aí, doutor Foi sem querer, mano A polícia Aqui a polícia do interior Nem vem atrás da gente, mano Ó, que da hora Essa, mano Ó, que chave é essa aqui, ó Essa aqui tá braba, mano Olha a cor dela, ó Tudo bagunçado, ó Azul Ah, vamos andar com essa aqui A polícia tá vindo atrás de nós aí, ó Espera a sua polícia vir Seu polícia Vem pegar o DG Vou deixar umas bombinhas espalhadas aqui Pela cidade, pá Muito louco, pá Pesado Vou meter uma fuga pesada Do bagulho Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Desgramado Levou só Corre, corre Corre, ai Nossa, mano Ele levou o capote Vai morrer, vai morrer Morreu, morreu Ixi, mano Desgramado Era pra gente ter explodido Pelo menos aquela viatura lá, velho Só por Deus também, Pereira Funk Vamos meter uma fuga pesada de Broz, mano Vamos meter uma fuga pesada de Broz Sem treta Sem, mano Sem massagem agora, tio Vai Nossa, essa Broz tá feia Amarelo com vermelho, mano A verdadeira Broz Mano, fala o Broz Fala o Broz Pelo amor de Deus Tá só por Deus Essa minha Pereira Funk Aqui, ó O que você quer pra cabeça aí, tiozão Vem em cima de mim, tiozão Agora papai Deita todo mundo pro chão, tio Porque aqui nós é Ó, cuidado com a nossa Broz Aqui nós é vida louca, parça Aqui nós é cabuloso Aqui nós é hardcore Aqui as minas não aguentam, mano Aqui as minas mijam a Guaraná Tem gente explodindo coisa aí Explodindo tudo aí, mano Vamos explodir tudo isso aqui, tio Quem manda aqui é nóis É nóis, tiozão É nóis Vem cá, seu polícia Aqui, ó, uma viatura vindo aí, ó Aqui, ó Nós recebemos você com bala já, tio Aqui, ó Com bala já O cara desgrava Tá acertando o tiro em mim ainda Aqui, você quer pra cabeça aí Três estrelas, cara Vamos dar fuga Vamos dar fuga, mano Vamos passar Vai, passa, deixa Vai, passa, deixa Fuga, moleque Fuga de Broz, moleque Fuga de Broz Pega nóis, tiozão Uhul Que você não pega nóis, não, tiozão Que nós é hardcore Aqui, que nós mete aqui no alto Aqui, ó Nós mete o Vlaure, tio Uai Cê é louco, cachoeira O cara morreu, mano Era uma vez um criminoso Vamos pegar mais uma Broz Vamos tacar o terror E sair aí pulando aí Com essa Broz aí Pesada do bagulho Mano de Deus O bagulho ficou louco aqui agora Neblinou tudo, hein Ó Ó, tira, tira, tira Nossa, matou o cara já, rapaz Mata, mata Todo mundo Todo mundo Todo mundo Passa os leites Vai, passa os leites, tiozão Vai lá, o caminhão de leite Vamos roubar o caminhão de leite Não vai passar o leite, não Aqui, ó Aqui, ó Sortudo, mano O cara conseguiu dar fuga, mano O cara conseguiu fugir, mano Tá de bala que eu dei nele Aqui, vamos ver esses prontos Esse bagulhinho Aê, moleque Fudimos tudo aqui, tio Vamos pegar a Broz aqui já Deixa no pente Deixa no pente Porque os homens estão chegando, hein Pegamos uma Broz Ó, essa aqui tá da hora Essa aqui tá pesada Pesada no bagulho, tio Pera aí, pera aí Vamos prendir esses caras aqui Vai, 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 vai Filho da mãe Vaza, DG, vaza, DG Vaza, DG Coloca o capacete, mano O capacete Vaza, 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 vaza Uh, pega nóis, tiozão Aqui nós vamos meter fuga pesada Com a Brozona, tio Pega nóis, neblinada aqui Vamos colocar a câmera primeira pessoa Vai, vai, vai Aqui, vai, DG Aqui vai Fuga, fuga pesada, tio Primeira pessoa aqui, ó Chave Ó, a Broz tá andando muito Porque eu mexi no motor dela Mexi no cabeçote Moleque Uh, cê é nosso, parceiro Aqui, ó Uai Ui, quase, mano Quase, quase que eu soquei Na traseira do cara, mano Vai que vai, moleque Vai que vai Que ninguém pega nóis, não Fica, que nós tá de Broz Broz mexida Ó, ó Olé Olé Vai ter que treinar mais, policial Vai ter que treinar mais Pra pegar o DG Porque assim você não consegue, tio Mesmo, as minas não aguentam nóis Dá licença aí, parceiro Olé 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 Ô corredorzinho, moço Uh, uh Me tamo aqui, me tamo Dá licença aí, parceiro É nóis Ai Ai, meu Deus do céu Dois falecimentos já dos parceiros nossos, mano Os comparsa Agora a gente vai voltar lá pro interior Tô querendo ir lá pra cidade grande, mano Bom, como eu falei A gente voltou pro interior aqui Bem chato mesmo, mano Interior pé rapado do caramba Interior chato Vou meter o terror aqui Vou meter fuga pra lá, tio Vou meter macha, tio Vou meter macha Pesada Sou pesado Dá licença aqui, parceiro Dá pra vora não, tio Porque aqui nós é terrorista Dá pra vora não É, pra você ganhar Ah, blindado já, tio Blindado Vamos estourar esses containers aqui, ó Aqui, tem um container ali Vamos estourar ele Bum Cabum Blau, blau, putiu Vem cá Vem no DG Vem, vem no DG Eu vou matar todo mundo aqui Eu quero chamar a atenção da polícia Porque eu quero mostrar pra eles Que agora eu vou conseguir dar fuga sem morrer Aqui, vai que vai Vamos explodir esse caminhão do leite aqui, ó Satanás Conseguiu fugir ainda, capitão Vem com nós Vem com nós Vem com nós Vem com nós Simba Simba É nóis Dá licença aí, parceiro Vai ter que treinar mais pra pegar o DG, parceiro Vai ter que treinar mais Aqui, mano, ó Vamos tacar o terror, tio Ai Sai de mim, Satanás Quer pegar eu? Quer pegar eu, tio Vai dar Vou dar trabalho pra vocês hoje Hoje vocês vão ter que trabalhar drobado Drobado Aqui, mano, ó Explode o bagulho aí, mano Explode o bagulho aí, mano Explode o bagulho, tio Quer explodir o bagulho, tio Opa, vai ser essa aí, sua polícia Sua polícia, sua polícia Vai ser essa pra nós aí Deixa eu passar aqui Tem que vazar, tio Tem que vazar pra cidade grande Vamos embora aqui, galera Sem capacete, pá No grau, no grau Mete o grau, mete o grau Mete o grau, DG O grau, mil grau Cê é louco, cachoeira Desse jeito as pessoas ainda não aguentam, tiozão Aqui é a primeira pessoa Corredoração lotada Uh, cê é louco, DG Levamos uma fechada da polícia Vai que vai, moleque Nossa senhora Tamo lombrado, hein Alucinado aqui no rolê No pinhão Só, só que só Ai, sai Aí, morreu Galera, finalizamos essa gameplay por aqui Espero que vocês tenham gostado da zoeira Se você gostou Mete o dedo no like Deixa o like aí Compartilha o vídeo, mano Deixa nos comentários O que você achou da gameplay Tamo junto à final Falou E é É, dois É, dois Tem, 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 tem Puti, tu, pá